Opa, e aí egos, tudo bem? Aqui quem fala é o Sky e é o seguinte, faz muito tempo que eu não trago Clash E não sei se vocês lembram, no passado eu fiz um sorteio que ficou aí acho que por uns 15 dias ou mais Alguma coisa assim, que ia ser feito por votação por vocês mesmos E pra poder participar tinha que me enviar um desenho lá no meu Twitter ou no meu Instagram Porém, já saiu a ganhadora e eu estou aqui com ela na cal E pra vocês não estiverem duvidando, eu estou aqui com um gift card, acho que é assim que vocês chamam Lacradinho, eu vou estar passando pra alocótico já já Mas vamos lá, eu vou estar mostrando também pra vocês a votação que foi feita por vocês Vou estar postando o gráfico da votação que estava no link na descrição, ok? Agora vamos pro que interessa, Ana Tá aí Ana? Oi Não está conseguindo me ouvir Vamos lá Ana Então Deixa eu passar o código já já pra você Tá E vamos lá, vamos fazer umas perguntinhas aqui Como é que você conheceu o canal, Ana? Eu conheci a parte da Breckling Porque eu assistia, eu assisto a Ender do Coffee Aí eu conheci você a parte da Breckling Ah, quando eu estava lá na casa ou antes de estar na casa? Quando você gravava vídeo Quando eu gravava vídeo? Mas eu não gravo ainda? É Eu não gravo mais vídeo? Grava Não Quando eu gravava lá com eles, então você quer dizer, lá no dentro da casa? É Ah 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 tá Entendi Vamos lá É Quanto tempo você joga Clash, Ana? Pai, eu acho que eu comecei ano passado Ano passado? Qual arena que você está? Estou na 9 Oxe É Todo mundo que eu conheço Tem arena superior que a minha É incrível isso Eu sou muito ruim mesmo É a vida É a vida Eu aqui na minha arena 8 Como é que você subiu pra arena 9? Eu não consigo Será que eu sou muito ruim mesmo? Não Mas na verdade foi os meus primos e meus colegas que subiram pra mim Ah Tá Tá explicado Entendi Tá vendendo algum baú bom pra você, Ana? Que pra mim Sabe o que tá vendendo? Ok Baú lendário e eu nem sabia Olha só Pra mim não aparece na loja Ih, não tá vendendo nada? Não aparece? Peraí, deixa eu ver Não, nada Nada Hum Vamos ver quantos de gemas que vai dar Olha só Bom, nem sei quantos de gemas é isso aqui Mas eu acho que pelo menos mil gemas você consegue comprar Eu acho que Tá legalzinho E de onde você te pensou naquele desenho? Foi assim Quando eu vi o sorteio, né? Aí minha colega me ajudou a desenhar Eu pedi a ajuda dela Porque eu não sou boa em desenho Aí eu ajudei ela a desenhar Aí eu falei Então vamos fazer o Sky segurando uma carta lendária E pensando em uma carta lendária Hum E daí o povo lá gostou Porque não fui eu que escolhi, né? Eu só coloquei lá Como um dos desenhos que eu achei legal Tinha cinco desenhos ou quatro Vem cá Aí, aceita lá Pronto Isso Aceitei Vamos aqui pra uma batalha em dupla, hein? Vamos ver, ó Você vai ter que... Eu vou carregar Tá bom Tem que ganhar pra mim Porque eu não sou bom, não Ih, eu tô com 10 Eu tô com 10 Todo errado aqui Indo pra julé Ih, ó Perou a situação Não tem problema Vamos ver no que que isso aqui vai dar Nossa, pera que eu tô... Tomara que ele não tenha bola de fogo Ih, olha só Ah, mas eu também tenho Eu já taquei errado Isso Ah, taquei errado Isso aqui eu tinha errado Vamos ver aqui, ó Realmente matou um negócio dele É Vamos ver se não vai ganhar Se ganhar isso aqui Quer dizer que isso é boa mesmo É E se nós perder Quer dizer que eu sou muito ruim mesmo Vamos lá Vamos ver no que que isso aqui vai dar Hum Hum Cadê Será que não vai ganhar isso aqui? Deve ser, né Eu acho que a gente ganha Eu tô com o deck todo errado Nossa, cara O cara botou muita coisa ali agora, véi Meu Deus Hum Eu dou espírito É, ele não vai conseguir levar a tua renda, eu acho É Ai, ai Mulana, qual outra série que você gosta do canal? Ou você só vê Clash mesmo? Qual outra série que você vê do canal Ou você só vê Clash mesmo? Eu só assisto Clash Às vezes algumas de Minecraft Ah, eu gosto mais de Clash, então É Hum É que eu não posso ver Clash Porque eu sou muito ruim nisso aqui E eu fico triste Na verdade eu fico brabo Você fica brabo quando você perde no Clash? Muito Chega a dar A hora de Chega a quebrar o celular, às vezes É, então Daí eu comecei a parar de jogar por causa disso Eu tava ficando muito estressado por causa de Clash Aí não deu Fazer o que? É Eu tô com um deck Esse deck aqui Nem sei por que que eu tô usando ele Nem sei que deck é isso Vem me explica o que é isso que eu tô usando Eu não sei o que tá acontecendo aqui Ninguém leva nada aqui Tô começando a ficar Eu acho que essa aqui a gente consegue levar É, eu acho que vai conseguir Eu acho que eu também tô achando que vai Ah não, ele segura muito Você viu Se eu fosse melhor eu ia ganhar Eu acho muito ruim Vamos que vamos Mas tem que conseguir ganhar isso aqui Tá quase Ih, rapaz Ih, rapaz Eita Agora Acho que agora Agora caiu Eu acho que agora ele vai conseguir levar Será que ele vai conseguir levar ali em cima? Pera aí Hum Meu gole Por que que meu gole não dá conta das coisas? Ih, rapaz Acho que ela vai perder Hum Por pouco, hein Por pouco Ela não consegue virar Mas não tem problema Eu tô ruim mesmo Eu sou muito ruim Estava com um deck muito torto aqui Mas é isso, mano É isso aí Muito obrigado por ter participado Você aí conseguiu ganhar Não Na verdade Não tem que agradecer a mim E tem que agradecer sim Quem assiste Porque Foi eles que te escolheram Achado o seu desenho muito legal Obrigada aí, galera É E você tem alguma coisa a dizer? Tipo, eu assim Eu não sabia que eu ia ganhar Porque os desenhos que eu vi Era muito assim Mais bonito que o meu Tipo, eu achei Aí Eu pensei que eu não ia ganhar E quando apareceu Quando você me chamou lá no Instagram Eu fiquei doida Tipo, eu cheguei da escola Falei Ah, vou pegar no celular pra ver, né Aí quando eu vi Estavam lá escritas as mensagens Aí eu comecei a Tipo, não acreditar Mas é Você ganhou Eu não sei quanta gema vai estar Vou estar te dando o código Eu não sei se você sabe ativar código Sei, sei Tá Tudo bem, então Então é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo E se você quer que eu faça mais esse tipo de sorteio Não esqueça de deixar o like Que daí eu vou estar pensando em outro tipo de sorteio Que eu posso estar fazendo Beleza? Muito obrigado, tchau até aqui Não esquece de deixar aquele like E se inscrever no canal Que a gente está quase chegando a 500 mil inscritos Muito obrigado, tchau até aqui Um grande abraço do Sky E até o próximo vídeo Eu vou nessa Falou e fui